Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde, onde é que você esteja? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a todos vocês. Hoje nós temos um prêmio. Eu tô aqui no computador aqui pra fazer esse prêmio. Rapaz, acho que tem bastante gente esperando, sabe por quê? Hoje a gente fez um prêmio de mil reais. Mil reais. E é de graça pro pessoal participar. Então eles acabam que... Cara, a galera tá... Tem mais de 20 mil pessoas aqui aguardando esse prêmio. É mil reais, né? Não é pouca coisa. É mil reais e é de graça pra participar. Imagina, você ganha mil reais de graça. A gente passa as orientações aqui pro pessoal. Fazer um comentário positivo na publicação, na foto. Passa a foto lá. E aí a gente seleciona alguém. Selecionou, achou alguém ali e ganhou. Na hora. Mil reais hoje. Mil reais. Você quer participar? Então eu vou explicar pra você que é novo aqui. Que nunca participou. Que você quer participar. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Primeiramente, pra mostrar pra vocês como é que funciona. Eu vou filmar a tela do nosso computador com o celular. Tá bom? Então eu vou virar a câmera aqui agora. Aí, pronto. A câmera tá virada aqui. Bom, é muito simples, ó. Tá vendo esse link aqui? Ele tá em todas as nossas redes sociais. Todas. Todas as nossas redes sociais. Onde quer que você esteja vendo esse vídeo agora, esse link, ele está. Tá bom? Esse link aqui, ó. Se você quiser digitar aí também, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Vai abrir essa tela aqui. O que acontece nessa tela? Toda semana tem prêmio. Por exemplo, ó. Hoje, a gente fez um prêmio de 350 mil reais, ó. Prêmios encerrados ganhadores, tá vendo? Então, aqui, ó. É os ganhadores anteriores, ó. 12 do 4, que é hoje. 5 do 4, 29 do 3, 22 do 3. Tá vendo? É os últimos 4 ganhadores. São prêmios grandes. São prêmios grandes. 350 mil, 300 mil, 300 mil, uma caminhonete. Tá vendo? Os resultados estão aqui. Você clica em cima e já vai ver o resultado. Pra você participar desses prêmios que são gratuitos, que você ganha, que nem hoje, mil reais, você vai entrar nos nossos grupos. Tá vendo? Tem o grupo do Instagram e tem dois grupos do WhatsApp. Conforme esses dois eles enchem, aí a gente já coloca outros aqui, tá bom? Então, sempre vai mudar. Número 5, 6, 25, 26, 27. Entendeu? Vai sempre estar mudando isso daqui, tá bom? Mas todos recebem a mesma informação, tá? Todos os grupos recebem a mesma informação, tá? Tá bom? Então, tá aqui. E o que a gente tá fazendo pra próxima semana aqui, ó? Clique, compre e participe. Compre e concorra a 350 mil reais. Certo? Então, a gente tem o prêmio aqui, ó. Dia 19 do 4, que é a próxima semana. A gente tem os nossos grupos aqui. E a gente tem os ganhadores anteriores. Certo? A gente tem justamente todas as informações que vocês vão precisar pra gente fazer de alguma forma a premiação que é de graça e a premiação que é paga e que tem prêmios maiores de 350 mil, 200 mil, 300 mil. Tá bom? Bom, a publicação de hoje é essa daqui, ó. Essa mesmo, ó. Essa é a publicação de hoje, que tá valendo mil reais, tá? Tô pegando ela aqui. Teve só 847 comentários. Tô vindo aqui no site, que faz as premiações aqui, ó. Tô colando o link ali. Ele tá carregando 848. Alguém comentou a mais. Agora mesmo alguém comentou a mais. Ele já pegou também. Entendeu? Ganhadores. Eu vou por 5, porque vai que o primeiro não cumpriu. Obtenha usuários únicos. Por que obtenha usuários únicos? Porque nós queremos, de acordo com as regras, que as pessoas que participem, a gente quer que cada um tenha a mesma chance de ganhar que os demais. Essa é a nossa nova regra. Então, pra alguns sorteios grandes, a gente vai colocar essa regra. Pra outros menores, a gente vai deixar as pessoas comentarem à vontade. Tão vendo aqui, ó? Valendo mil reais hoje, às 22 horas. Certo? Agora é 21,58, ó. Tá vendo aqui, ó? 12 do 2, 21,58. Tá vendo? Aqui, ó. Atenção nas orientações. Então, vamos lá. Atenção nas orientações. Comente. Então, tá. Tem que comentar isso daqui, ó. Eu indico você participar também, mas marcar dois amigos. Então, a pessoa, se ela não comentou isso, ela já não tá classificada. Se ela comentou isso, ela já tá classificada pra segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Publique no Stories. Perfil tem que estar público pra conferência. Então, é isso aí. Perfil tem que estar público pra conferência. Permitido um comentário por pessoa. Isso mesmo aqui no site a gente faz. A gente coloca aqui, ó. Obtenha usuários únicos. Então, nós mesmos já colocamos pra pra captar somente uma pessoa. Se você comentou duas, três, quatro vezes, e aí você comentou quatro vezes, uma você comentou certo, as outras três você comentou besteira, ele vai selecionar um dos comentários. Se ele pegou o comentário que você não comentou certo, ele vai, se você ganhar, você vai ser desclassificado, entendeu? Então, comente uma vez e comente certo. Só isso. Pra você não perder essa oportunidade. É proibido perfis com menos de 50 seguidores, perfis fakes, sem foto, criado recentemente, sabe? Perfis novos, que são criados justamente pra essa prática. Então, as orientações pra participar, tá vendo? Atenção nas orientações. Elas são enviadas no grupo do WhatsApp e no grupo do Instagram, tá? Então, se você quiser participar das próximas, é só você se inscrever no nosso grupo do WhatsApp e no grupo do Instagram. Inclusive, amanhã a gente já tem outro prêmio, tá? Então, é só vir no nosso perfil e clicar nesse link aqui, ó. Abrindo essa tela, você já vai entrar aqui em um dos nossos três grupos aqui, ó. Que são esses três aqui. Bom, acho que a gente já selecionou o pessoal aqui, né? Vou colocar cinco ganhadores. Obtenho usuários únicos. Eu acho que já tá na hora da gente dar sequência no nosso prêmio. 97%. Tá carregando ali os últimos comentários. Certo? Olha lá, deu 848 total. Olha lá, que bacana. Bom, já encontrou a galera aqui. Então, vamos lá iniciar o sorteio. Quem vai levar mil reais pra casa? Ganhadora, ganhadora, parabéns. Que Deus o abençoe. Vamos ver se... Olha lá. Eu indico você a participar. Perdeu, hein, Cleusa? Perdeu, hein? Ó, perdeu também, ó. Olha lá. Duas pessoas, hein, pessoal? Estão percebendo? Eles não cumpriram a primeira regra. Eu indico você participar também, Alá. Ó, e marcou duas pessoas. Eu indico você participar. E marcou duas pessoas. Eu indico você... Você para participar também. E não marcou ninguém. Vamos ver a regra de perto, de novo? Eu indico você participar também. Essa é a regra. Tá aqui, pra todos. Mais, marque dois amigos. Olha lá, então. Vamos lá, hein? Eu indico você participar também. Então, foi a M. Fran. E marcou dois amigos. Ó, essa daqui faltou. Eu indico você participar também. E marcar mais uma pessoa. Então, ela tá desclassificada. Esse daqui não comentou nada com nada. Ou, às vezes, ele comentou depois certo, mas ele comentou duas vezes. Deixou um comentário ali com escrito eu. O site seleciona um comentário por pessoa. Às vezes, ele comentou certo. Mas ele comentou duas vezes. E um, ele comentou eu. O site pegou o eu. Ele poderia ser o ganhador. Então, foi vacilo dele aqui. Entendeu? Olha, comentou eu. Agora aqui, ó. Eu indico você participar também. E marcou. Vamos ver se ela colocou nos stores. A Francine Mantovani. Francine Mantovani. Eu acho que ela vai levar mil reais, hein, galera? Não sei, não. Vamos clicar aqui pra ver. Vamos lá. Quem vai ver? Vamos ver. Participou às 14 horas, ó. À 14 horas, colocou nos stores. Então, tá vendo aqui, ó. Ela comentou certo. Ela marcou dois amigos. Ela publicou nos stores. Deixou o perfil público pra conferência. Certo? Ó. Perfis com menos de 50 seguidores. Sem foto. Criado. Perfil fake. Dá pra perceber que o perfil dela não é fake, ó. Ela tem 520 seguidores. Segue 329 pessoas. Ela tem fotos aqui da família dela. Tá vendo, ó. Fotos dela. Ela publicou nos stores. Então, dá pra ver que não é um perfil fake. Então, parabéns, Francine. Parabéns. Agora eu tiro um print, ó. O que eu faço? Agora eu tiro um print. Vou lá no grupo, tá? No grupo, pessoal que confere lá, ó. Jogo a imagem lá, ó. Já foi a imagem lá, tá? Agora eu venho aqui, ó. Eu copio o perfil do ganhador. Que é essa MFram. Eu copio o perfil. Eu jogo lá, ó. Contor V. Jogo lá. Escrevo lá, ó. Levou. Ó. Mil. E daqui a pouco eu disponibilizo a live pra todos no grupo assistir. Tá bom? Parabéns, né? A ganhadora, né? Parabéns. Ela participou. Ela acreditou. Ela confiou e levou. Pra amanhã, nós já temos mais um prêmio de 250. Quer participar? Entra no grupo. Entra no grupo. Participa. Entra no nosso grupo do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Entra nos nossos grupos que você pode levar também pra sua casa um prêmio. A gente tem prêmio todos os dias. Prêmio todos os dias. Bom, agora eu gostaria de trazer pra você a questão, eu gostaria de trazer pra você a questão referente ao nosso prêmio. O nosso prêmio de 350 mil reais essa semana, que gerou dúvida pra algumas pessoas. O que eu acho interessante todo mundo saber, referente aos nossos prêmios grandes, que são nossos prêmios maiores. nós temos uma parceria com uma entidade do governo, né? Um órgão fiscalizador criado justamente pra esse segmento de premiações, sorteios, que fiscaliza, regulariza, autoriza, acompanha, que é a LOTEP. Então, vamos explicar naturalmente como é que funciona dois sorteios. Um que tem um órgão fiscalizador por trás, outro que não tem um fiscalizador por trás. Certo? Vamos observar as diferenças. Nós, quando nós iniciamos a prática de fazer uma premiação, antes da gente anunciar essa premiação pra vocês, nós precisamos protocolar com o nosso jurídico, enviar pra a LOTEP, pra solicitar uma autorização pra fazer aquela prática daquele prêmio. E também nós já precisamos notificar a LOTEP quando vai ser, a hora que vai ser, que vai ocorrer, tudo certinho. Então aí a LOTEP já reserva, dentro do seu próprio estúdio, né? que faz toda a parte de sorteio, de premiação, eles reservam já aquele horário, aquela data pra você fazer o seu prêmio. Com isso, conforme tem um órgão fiscalizador olhando o que você vende, quanto você vende, se gerou nota fiscal, o que você vende, gerou nota fiscal? Não, não gerou. Tá aí, entendeu? Quando eu tenho um órgão fiscalizador por trás, por exemplo, eu, que estou sendo fiscalizado, eu estou vendendo um milhão de números, chegou a data do sorteio, de fazer o prêmio e correr as bolinhas, eu não vendi um milhão de números, eu vendi 500 mil. Sobrou mais 500 mil, sobrou. Na hora que eu for fazer a premiação, eu vou rodar a bolinha lá. Se bater um número que não tem ganhador, meu, não tem ganhador, roda de novo a bolinha. Começa do zero de novo. Pô, não tem ganhador. Roda de novo a bolinha. Isso vai ficar ali até achar um ganhador, que bata com o número que já foi vendido. Se eu não tenho esse órgão fiscalizador olhando isso, eu vendi 500 mil números e faltou 500 para vender, eu posso distribuir esses outros 500 mil números, atribuir ele para qualquer pessoa. Entendeu? Que vai utilizar esse sistema para o prêmio voltar para o próprio grupo de pessoas que estão envolvidas nessa premiação. porque não tem um órgão fiscalizador, não tem uma entidade, não gera nota fiscal. É eu que faço, sou eu que faço. Entendeu? Então, o controle está tudo na minha mão. Então, sou eu que faço, cara. Se eu quiser atribuir o restante dos números que faltou para uma pessoa, porque vai que bate um número ali que está nesse restante que não ia ter. Então, eu consigo atribuir e consigo retornar o prêmio para o próprio sistema. E hoje, essa prática de rifas e de sorteios, ela ficou comum as pessoas usarem o nome da Loteria Federal, falando o meu sorteio é pela Loteria Federal. A Loteria Federal, ela não para o prêmio dela para ninguém, para ninguém. Escutaram ou não? A Loteria Federal, ela não para o prêmio dela para ninguém, ela faz o prêmio dela. As pessoas usam o seu site para o resultado da Loteria Federal. Entendeu a diferença? Do que você ter um órgão que fiscaliza, um órgão que executa a premiação, que faz o prêmio, um órgão que o auditor fiscal da Lotep é o cara que põe a bolinha lá, que tira as bolinhas. Não é a gente, é o auditor fiscal do órgão que fiscaliza. Se eu vendi 500 mil números e 500 mil números eu não vendi, eu não consigo atribuir esses 500 mil números para uma pessoa qualquer. Porque senão eu vou ter que gerar nota fiscal de 500 mil números para essa pessoa. Esse dinheiro vai ter que entrar dentro desse sistema, porque tem que declarar o dinheiro para o órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador recebe porcentagens de acordo com o desenvolvimento do sorteio. Então da arrecadação total tem X vai para X, X vai para outro X, X vai para outro X e assim e assim, entendeu? Então não compensa para o cara que vendeu 500 mil, os outros 500 mil que sobrou ele atribuir para uma pessoa, porque ele vai ter que pagar, ele vai ter que gerar nota fiscal em cima disso. Então não compensa, ele não vai fazer essa prática. Entende? Agora alguém que não está sendo fiscalizado, que não tem ninguém por trás regulamentando, autorizando, é simples. Atribui o prêmio para outra pessoa e vira uma bola de neve. Vocês entenderam basicamente a diferença do que a gente está fazendo? Da forma que a gente está fazendo? E eu acho, cara, eu acho que é interessante eu gastar um pouquinho do meu tempo aqui, né? Não falo nem gastar, mas eu falo eu dedicar um pouquinho do meu tempo aqui para ajudar cada vez mais as pessoas conseguirem olhar para as coisas e entenderem. Porque esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês é muito difícil alguém dedicar o seu tempo a fazer. E aí muitas vezes as pessoas comentam que a gente não dá atenção, não dá resposta. Mas quando a gente para e se dedica para dar uma resposta, para ensinar, para conscientizar, para explicar, meu, isso para mim não serve, eu não quero ver. Então, entende, sabe? Nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor e ajudar vocês a entender sobre isso. uma pessoa que faz prêmios, que não paga imposto, não é fiscalizada, não é auditada, não é regulamentada, ela faz lá, mais de 90% do valor arrecadado vai para essa pessoa, só para ela, mais de 90%. Aí essa pessoa, ela fala assim, meu, eu estou crescendo, vai dar problema uma hora, preciso regularizar, cara, caramba, estou crescendo, está complicado, uma hora vai dar problema, vai ficar ruim para mim, eu preciso regularizar. Beleza, vou procurar um órgão para regularizar. Tanto a Susep quanto a Lotep, tem vários órgãos que regularizam e fazem as premiações. O cara recebe a informação que ele vai receber do retorno do que foi arrecadado, no máximo, no máximo, 30%. O cara está acostumado a receber 90% ou mais. Entende? Ele está acostumado a receber 90% ou mais. Imagina ele recebendo a notícia que agora ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai receber 30%. Fala se o cara quer regularizar, se o cara quer autorizar, se o cara quer colocar um órgão por trás para fiscalizar, para auditar, o cara vai querer isso. O cara que ganha 90% vai fazer isso e vai cair para 30% ou menos. Eu estou tentando trazer para vocês aqui um pouco do conhecimento, porque basicamente são poucas as pessoas que vão se dedicar a passar isso para vocês, a passar esse ensinamento, a passar essas informações, a passar esses dados para que vocês possam realmente aprender de verdade. aprender com seriedade. São poucos, porque é muito mais fácil aí fora fazer tudo errado, cara. Não tem por que ficar fazendo tudo bonitinho, regularizado, autorizado. Não tem por que. Os caras fazem à vontade e, infelizmente, como essa prática está, vamos dizer, polarizando para todo lado, está difícil para que as pessoas, os órgãos públicos consigam intervir e fiscalizar efetivamente aqueles que estão fazendo sem estar regularizado, autorizado. É muito difícil, é muita gente fazendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai caminhando devagarzinho, aos poucos, com o tempo. E nós, desde o nosso começo, para que nós não queimamos a largada e nós fazermos tudo certo e bonitinho, nós optamos, nós optamos, nós optamos por, nós optamos por fazer da forma correta, entendeu? Ah, mas, pô, eu vou ganhar 30%. Para mim está tudo bem. Eu sou muito mais assim, putz, mas está tudo certo, está tudo bem, está todo mundo feliz? Me dá meus 30%. Eu não preciso ficar com 90%, entende? É justamente isso, é buscar cada vez mais, trazer para as pessoas a educação, trazer para as pessoas o que a gente faz de verdade, com seriedade, o jurídico que está por trás disso tudo, as pessoas que estão envolvidas nesse processo todo. Eu acho super bacana, cara, passar conhecimento para a galera. Eu acho super bacana. Porque, geralmente, quem compra não entende como funciona. Não entende nem 1% e a galera nem dedica o tempo para explicar nada, cara. Porque não faz sentido também ficar explicando. Vamos que vamos e vai que vai, entendeu? E eu, no meu ver, eu acho muito legal, muito bacana, quando a pessoa entende, quando a pessoa consegue acompanhar, quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, sabe o que ela está participando, como que funciona, quem está por trás disso. Eu acho super interessante. A pessoa está a par das coisas do que fazer por fazer, tá bom? Então, acho que esse vídeo depois a gente pega. Eu acho legal fazer ao vivo aqui com vocês. Mas depois a gente pega esse vídeo. Eu tenho meus editores. A gente tira esse vídeo daqui do live e manda para todas as nossas redes. Esse vídeo vai bombar. E vai várias vezes, né? Ele vai ser postado, tipo assim, toda semana. Entendeu? Várias vezes. Porque é assim que a gente chega mais longe. É assim que a gente chega cada vez mais nas pessoas. E se eu estou com, por exemplo, aqui, duas mil pessoas me assistindo. Se eu conseguir explicar para cem pessoas, eu venci. E agora é. Agora é importante. A gente responder isso. Pessoa. Pessoal que está aqui comigo. Está aqui comigo. Entendeu o que eu falei. Entendeu o que eu expliquei. Poderia comentar aqui? Para mim ver. Se entendeu mesmo. Tem alguém participando desde o começo? Tem alguém? Tem alguém que participou? Comenta aí, ó. Caio, eu entendi, cara. E eu achei legal. Cara, para a gente saber se realmente o que a gente passou para vocês fez sentido, certo? É importante a gente tentar buscar, assim, com o pessoal. Pelo que eu percebi aqui, que eu estou vendo. O Tute falou que entendeu. O Tute. Ó, a Núbia também falou que entendeu. A Grazi falou que entendeu. Ó, que legal. O JM também. É, a Fátima. Olha lá, a Su. Estou vendo? Pô, que legal. Bacana, cara. Tipo assim, se eu conseguir fazer cinco pessoas entender basicamente o que a gente faz, da forma que a gente faz e como a gente faz, para mim está importante, cara. Olha lá, o Heitor. Entendi. Foi massa. Sabe? É justamente isso. É simples, cara. É explicar de bom coração e gastar um pouco da sua energia para que você consiga explicar para as pessoas como é que funciona. Para que não gere dúvida. Entende? E o legal, o que sim, o mais legal, pessoal, é que agora, em maio, se eu não me engano, em maio, nós vamos começar os nossos prêmios. Hoje eu estou trabalhando num grupo de influenciador, junto com o Rafael Cunha, Criative Prêmios, que é um grupo grande, que abrange grandes influenciadores do Brasil. Nós estamos junto com os grandes. Mas nós também vamos criar o nosso trabalhinho, sabe? A confiança prêmios. Nós vamos também começar com ela, trabalhar com ela. Que aí é nosso, aqui, sabe? Do vovô Anésio. Nós vamos estar todo mundo junto. O vovô vai participar mais, efetivamente. Vai ligar pro pessoal. Pô, você ganhou 500 reais. Aí é eu, é o vovô. A gente vai sentar junto. Sabe? O que eu percebo, e eu já estou conseguindo já converter, né? O que eu percebo, que eu já estou conseguindo converter, é muito do que eu faço pro social, pra ajudar as pessoas. Inclusive, até outro dia, eu falei aqui em vídeo. E eu gostaria que vocês gravassem isso mais uma vez. Mais uma vez, eu gostaria de repassar essa informação pra vocês. E gostaria que vocês gravassem. Porque eu acho que é só assim pra você realmente entender sobre uma pessoa. É só assim pra você realmente avaliar uma pessoa. É só assim mesmo, cara. Não tem, não tem como. Não teria como. Não teria como. Nós, aqui, eu, eu tenho um apartamento que eu dei entrada em 2018 pra construir. Eu comecei a pagar ele em 2021, se eu não me engano. Que foi quando me entregaram. Depois de três anos, a construtora terminou, entregou, tal, as chaves. Eu comecei a pagar. São 30 anos pagando meu apartamento. A minha dívida era de 99 mil. Hoje é de 91 mil, mais ou menos. 92 mil, alguma coisa assim. Minha dívida com a caixa. Eu financei meu apartamento em 30 anos. Nos últimos meses aqui, menos que um ano, bem menos. Nos últimos seis meses de ação social, de ação social do nosso trabalho, já foram gastos mais de 90 mil. E o meu apartamento, ele tá financiado. Certo? O carro que a gente tem aqui é como uma parceria de aluguel. A casa que eu vivo é de aluguel. Então, eu acho que são simples, mas bem simples detalhes que falam muito sobre uma pessoa. Sobre os propósitos dessa pessoa, sobre o que ela quer. Sabe? É bem pequenos detalhes. Mas que falam muito, sim. É só você, do outro lado, conseguir enxergar e olhar. E cada vez mais avaliar. Realmente. Sabe? A gente, a gente não vai levar nada daqui. Nada. Sabe o que é nada? Nem essa roupa eu vou levar. Nem essa cordinha aqui que fica... Nada. Relógio. Nada. Você não vai levar. E pra você ir embora daqui, não tem dia, não tem hora marcada, não tem nada. Então, a única coisa que vai ficar quando você for embora, é as coisas boas que você fez pras pessoas. É as coisas boas que você fez pra ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor. É os bons exemplos que você deixou. É o seu legado. É só isso que vai ficar. O restante, entendeu? Vão se dispersar por tudo. Tá bom? Então, eu acredito que a gente tem que, de alguma forma, sempre fazer o bem. Tentar ajudar as pessoas. Porque Deus abençoa muito. Deus abençoa muito. Deus cuida muito da nossa vida. E agora, sabe o que eu vou fazer? Agora, eu vou tomar um banho gostoso. Depois, eu vou pegar meu filho e vou abraçar e beijar. Aproveitar. Que eu tenho essa oportunidade. Vou abraçar e beijar. É bom, né? Ele tá doido. Olha, hoje eu acordei muito cedo. Coisa de 5 horas da manhã. Fui levar o vô no médico, fazer exame e tudo. Trabalhei bastante hoje, graças a Deus. Mas eu trabalhei muito hoje. E deu tudo certo. Minha vida, graças a Deus, tá cheia de saúde, cheia de paz. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que vem sendo feito na minha vida. Eu sou um ser iluminado. Eu sou um ser iluminado. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus faz na minha vida. Eu acordo, eu já agradeço. Eu tropeço, eu agradeço. Algo não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse, eu agradeço. Eu agradeço do começo ao fim. É só isso. Eu agradeço. Porque Deus é maravilhoso. E às vezes a gente entende que aquilo, nossa, não saiu como a gente queria. Mas Deus tá te livrando de outras coisas, mas muito ruins na sua vida. Então agradece. Agradece a tudo. Principalmente a todas as coisas boas que Deus faz na sua vida. Tá bom? Obrigado por tudo e todos que estão aqui junto com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe. Obrigado por todos que participaram. Espero que vocês tenham entendido um pouco do conteúdo. Espero que vocês tenham entendido um pouco da mensagem percebido, certo? E que vocês absorvem para que a gente continue cada vez mais crescendo juntos. Deus abençoe. Fica com Deus. Uma boa noite para todos vocês, viu? Deus abençoe. Muito obrigado por tudo, viu? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus.